Está bem, eu vou dizendo alguma coisa. Divirtam-se, meninas. Está bem, beijinhos. Beijinhos. Então, mãe. Olá, querida. Como é que correu? Eu liguei-te, não me atendeste? Demorou imenso tempo. Sim, mas correu bem, correu mal, o quê? Não correu como estávamos à espera. Ah, está bem. Vás mal, mãe. Isto também era só o primeiro contacto que nós tivemos. Há de haver mais oportunidades. Ana Rita, correu muito melhor do que nós estávamos à espera. A sério? As nossas roupas vão ser vendidas em Portugal e Espanha. Ah, espera. Sim, está tudo... Tchim, tchim, aos bons negócios, aos bons estudos. Tchim, tchim. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Eu sabia que vocês iam conseguir. E eu fiz este jantarinho especial para comemorarmos. E eu já sei que hoje veio cá um amigo teu, Teresinha. Quem era, filhota? É um rapaz que nós conhecemos lá no Clube Náutico. E o que é que ele queria, querida? Ele queria que nós fôssemos até lá. Olha, eu acho uma ótima ideia vocês irem uns dias até à barragem. Sempre mudavam dares. Pois. É, nós andamos a pensar nisso. Bom dia. Bom dia. Eu viste bem? Mais ou menos. Pensaste no que nós falámos? Sobre o que é que nós falámos? Então, ires ter à barragem com o Gabriel. Se decidires ir, eu vou contigo. Eu sei que isto te deixa um bocadinho nervosa, mas eu não te vou deixar sozinha. Obrigada. Então e tu, vais à praia? Não. Eu acho que vou dar uma volta pela cidade a ver se tenho inspiração. Queres ver comigo? Não, eu acho que vou ficar em casa a ler. Estou viciada num daquelas livros que eu comprei. Não, tu não vais ficar fechada em casa a ler porque eu não vou deixar. Bom dia. Eu não estava à tua espera. Olha, vim te fazer aqui uma surpresa. E tentar convencer-te a vir comigo até à praia. Ah, sabes que eu ia pra praia... Sim, eu sei que tu não gostas muito. Mas nós não temos estado de tempo nenhum juntas. E como eu também tenho que estar na escola de serve... Oh, Teresa, vá lá. Eu prometo que não tens que lá ficar o dia inteiro. Tu tens saudades de estar contigo. Não vais dizer que não há a tua melhor amiga, pois não? Sim, faz bem apanhar-te um bocadinho de sol. E eu acho que também precisamos pôr a conversa em dia. Está bem, convenceram-me.